Nesse vídeo de StumbleGuys eu vou estar fazendo o desafio das evoluções das skins. Eu criei uma roleta com várias skins e a skin selecionada eu vou evoluir ela até o nível máximo. Mas antes de ir para o vídeo, você quer ter eu na sua lista de amizade, os 5 melhores comentários com o seu nick do StumbleGuys? Eu vou estar selecionando para te adicionar no jogo. E sem enrolação, vamos sortear a skin que nós vamos ter que evoluir. Vamos ver qual vai ser a skin e caiu o MrBeast. Vamos lá então para o evento de Block Dash para estar evoluindo o MrBeast até o nível especial. E para a primeira partida caiu o Laser Dash. E eu vou estar começando esse vídeo com a skin do MrBeast Prisioneiro. Começou, vamos lá então. Laser Dash vale todos os emotes nesse evento aqui, mano. Esse evento é um evento bem maneiro onde cai todos os mapas de Block Dash. Eu estou usando soco, tijolo, que é o tetris, escudo e bola, que é a bola de futebol. Vamos começar. Eu vou ter que ficar só no escudo. Nas próximas partidas eu coloco o Invisível porque eu acho que vai ficar melhor para conseguir jogar. Vamos lá então. Olha, eu vou usar o escudo daqui. Vou usar o escudo aqui, olha. E eu vou empurrar os caras para o Laser. Ó, nossa. Amassei o cara, rapaziada. Eu amassei o cara ali no... No escudo, mano. GG demais. Ai, meu Deus do céu. O magnetismo, mano. Boa, estou vivo aqui, olha. Caraca, morreu muita gente. Olha, vamos usar o escudo aqui, ó. Empurrar a galera para cá, ó. O player ali ficou vivo. O Among Us ficou vivo. O Among Us morreu, boa. Mata esses caras aqui, mano. Ai, os caras se mataram, mano. É, não tinha o que fazer ali. Evoluímos para o segundo nível. O segundo nível do Mr. Beast vai ser essa skin do Cyber Jimmy. Saiu agora o Spongebob Dash. Vamos lá. Rapaziada, comenta aí qual vocês acham que vai ser a última skin. A skin especial do Mr. Beast. Vamos começar. Já então, estou aqui com o Cyber Jimmy. E vamos falar a verdade. Que skin top é essa? Essa skin aqui, na minha opinião, é uma das skins mais bonitas do Mr. Beast. Da atualização. Olha isso, mano. Caraca, ele é um... É um Cyber Jimmy. É claro, né? O nome da skin, né? Vamos lá, então. Começar a atacar meu Tetris, mano. Puxa e saiu. Nossa, oxe, que explosão foi essa? Ó, pega esse escudo aqui, ó. Esse escudo aqui, ó. Vai matar os caras porque... Tava com vento, né? Mas morreu um só. Morreu um ou dois. Eu acho que morreu os dois. Com o vento vai ser muito bom. Nossa, quase... Quase que eu acertei meu... Meu... Meu tijolo ali nele, rapaziada. Olha. Caramba. Vou falar pra vocês. Eu não sou tão bom no Spongebob Dash. Mas eu consigo ganhar, ó. O escudo aqui, ó. O cara usa o emote do Midori ali, mano. Do Deco, rapaziada. Boa. O Mr. Strabble morreu. Agora só tem o... Passa, matei o bombeiro. Morreu o pinguim. O pinguim morreu e o bombeiro voltou. Ô, louco. Ô, louco, bombeiro. Você tá... De onde, meu mano? Eu quero evoluir meu nível. E olha aqui o player. O player tá com nível 1. Caraca, mano. Os caras voltaram. Mano, eu quero... Boa, o player morreu. Eu queria matar ele. Porque eu tava no nível dele, mano. Eu passei o player, mano. Eu sou a lenda. Boa. Agora só tem o T-Rex e o bombeiro. Vambora. Dá o soco aqui. Eu quero evoluir pro nível 3, meus filhos. Deixa eu ganhar isso aqui. Vambora. Pular aqui, ó. Ele já ajuda demais. Olha. Pega esse Tetris, ó. Puf. Mano, pegou. Caraca, eu acho que pegou, mas não foi muito não, hein, mano. Os caras nem saíram do chão. Quebrou tudo. Boa. Voltei. Matei um. O cara voltou, velho. Aí eu tava sem soco. Eu errei os três socos. Mano, eu taquei três. Três tijolos, mas nenhum foi... Foi bem, mano. Nenhum pegou no... Oxe, o bombeiro se matou, velho. Mano, que bombeiro lucky. Morreu agora, né? Meu Deus, que lucky é essa, bombeiro? Não. Boa, eu tô vivo. Meu Deus, pensei que eu ia morrer agora pro bombeiro. Mano, tá difícil esse zoom aqui, hein. Errei o dado. Ó, o dado, não. Errei o Tetris, no caso, o tijolão. Morreu. Vixe, o cara caiu dentro do buraco, rapaziada. Evoluímos para a skin de nível 3. Caiu novamente o Bob Esponja Dash. E pra finalizar a patente... A patente não. A categoria épica. Vou estar usando o Chef Beast. Foi a skin da imagem da roleta. Tudo bem? É uma skin muito maneira, mano. Uma skin muito mandada, mano. Olha isso, cara. Você é louco, maluco? Ele é um chefe com óculos escuros muito insano. Eu já gravei vídeos com essa skin aqui no canal, né? Ah, mano, saiu os 3 Tetris. Muito bem, mas não pegou em ninguém, eu acho. Vou usar o escudo aqui, olha, pra ajudar a galera pro laser, ó. Aí, pega, mano. Pega esse soco aqui, ó. Mano, o vento tá indo pra esquerda, tudo bem. O vento tá indo pra esquerda, então o que eu faço? Usa o escudo, o que eu faço, ó? Leva a galera toda pra lá e ninguém morreu, mano. Aqui um Tetris, errei o Tetris. Ai, ai, ô, ô, bicho, a menina gata morreu. Tudo bem? Ó, o escudo aqui, ó. Vou matar essa galera aqui, rapaziada. Eu não tô conseguindo matar, não, mano. Trouxe o começo que eu não pegou, tudo bem. Mano, esse Mr. Beast Chef não tá indo bem, não, hein? Tá aqui, treps lá, não pegou em ninguém. Uma galera boa ali morreu. Vamos tacar um Tetris aqui, ó. Caraca, pensei que eu ia morrer ali, velho. Que doida não foi essa? Nossa! Acho que eu... Ó o All Might, rapaziada. Deixa eu tentar matar o All Might. Mano, o All Might é insano, mas o All Might se matou. Agora só eu e o Tubarão. Tubarão laser, mano. Matei o Tubarão laser. GG! Evoluímos para a raridade lendária. Laser Dash novamente. E estou aqui com a skin do Mr. Beast. Ele é Minecraft. Mr. Beast quadradão, meu mano. Vamos lá. Eu quero muito ganhar com essa skin, porque é uma skin que eu... Eu acho que eu nunca usei essa skin. Ela... Mano, eu nem sabia que eu tinha essa skin. Porque ela é uma skin muito... Eu acho que ninguém usa essa skin, né? Mas algumas pessoas, às vezes, jogam, mas eu não jogo com essa skin. Tudo bem? É a única skin da raridade lendária que eu tenho. Vamos ganhar para estar indo para a raridade mítica, mano. Bora, ó. Toma esse soco, Mr. Istanbul. O soco não pegou. Tudo bem? Vamos tacar um tijolo neles? Vamos brincar? Eramos o tijolo. Tudo bem? Vamos passar aqui, olha. Caramba. A minha estratégia vai ser usar escudo e bola. Então, eu uso o escudo aqui, ó, para espantar, rapaziada. E o maluco ali está com magnetismo, mano. Ele não tem o que fazer, não. Dei o soco ali no Mr. Istanbul. Então, a MS Istanbul tentou me matar. Oxe, os caras se quebraram ali. Ai. Estou vivo. Mano, eu acho que o Istanbul Guys quer muito que eu jogue block dash. Os block dash do Bob Esponja e o Laser Dash, porque só caem esses mapas. Mas tudo bem, eu estou ganhando. Agora, a classificação mítica, tá? Mano, essa é uma skin muito maneira. Ela tem uma placa, tropa. Eu acho que essa é a placa de 100 milhões de inscritos, né, mano? Não sei se vocês sabem, mas eu também tenho uma placa de YouTube. E ela está aparecendo bem aqui, como vocês podem ver. Mano, placa muito maneira. E, cara, essa placa aqui, ela é muito top. Ela é uma placa... É uma placa cinza, mano. Cara, eu nunca vi essa placa, hein, mano? Nunca vi essa placa. Mas tudo bem. Vamos ficar vivo aqui, porque o intuito agora é classificar. É ganhar essa partida para estar indo para as últimas skins, né? Que aí são as skins especiais. São duas skins especiais, mano. E eu vou mostrar para vocês qual vai ser essas skins. Tudo bem? Vamos estar com um tetris aqui, ó. Pega, mano, ó. O duendezinho ali, mano, tomou um tetris na cara, no fim. Oxe, mano. A impressão minha, esse ET está mais... Mais colorido, mano. Esse mapa aqui é bem verde também, né? Olha só aqui, ó. Nossa, eu pensei que ia de F. Nossa! Matei? Mano, eu quase matei aquela... Essa menina do cabelo rosa, rapaziada. Vamos matar o Mr. Stambo. Nossa, amassei o Mr. Stambo. Caraca, o Mr. Stambo agora tomou, hein? Olha a player fazendo. Caraca, a player quase fez rafos, mano. Agora o Dobby Baby. Será que o Dobby Baby vai ficar vivo? Ouviu o Dobby Baby, hein? Errei o... Errei o Tretz? Não, né, mano? Esse aqui é um tijolho, mano. Então, esse soco aqui, então. Fzada para ele. GG, mano! Mano, estamos na última raridade. E vai ser muito mais difícil ganhar as partidas. De novo o Laser Dash. E essa skin aqui, mano, é uma skin bem estranha, tá? É o Mr. Beast em cima de uma Ferrari. E olha as pernas dele para fora do carro, mano. Vai entender. Eu acho que era melhor ele ficar dentro do carro, mano. Olha ele invisível, mano. Vou fazer um drift com essa Ferrari, rapaziada. Ainda bem... Ainda mais que eu estou com essa pegada de fumaça, ó. Ó, pega o drift, ó. Pega. Aí! Pega, rapaziada. Pega o Mr. Beast e dirige no carro, ó. Olha o drift, ó. Aí, ó. Pega, meu parceiro. Essa fumaça é dos pneus, mano. Que estão raspando no Block Dash Laser. Block Dash Laser? Não, né, mano? No Laser Dash. Ó. Pega, ó. Você é louco, meu filho? Eu vou parar de brincar, rapaziada. Porque senão eu vou... Vou acabar morrendo e eu quase morri. Mano, a impressão é minha. Nossa, eu quase me matei. Quando eu dou Dash, o Mr. Beast sai do carro, ó. Puxa, que doideira é essa, mano? Esse jogo é bem... Essa física aí é nova, mano. Essa física é nova, ó. Matei o... Ai, 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 então. Agora só o Tartaruga com a skin do Diabones prateado. E o player se matou. Tudo bem. Agora é só esse cara aqui, mano. Esse cara aqui vai tomar um sacode, ó. Aí, mano. Abre o olho, senão você vai tomar uma na cara, meu parceiro, ó. Invisibilidade nele. Deixar ele um pouquinho vivo, rapaziada. Pra ele não ficar nervoso, pra ele ficar suave. Ele vai se matar sozinho. Escuta o que eu tô falando. O cara quebrou o bloco pra ele subir, mano. Achei que esse cara era bot. Ô, doco. Vamos ver ele jogar, mano. Vamos ver. Eu acho que ele vai se matar sozinho. Eu vou deixar... Eu não vou matar ele, não, rapaziada. Eu não vou matar ele, ó. Ele vai errar. Ele vai errar. Mano, ele vai errar, mano. Mano, eu nem tentei matar ele e ele se matou. Mas agora é a hora. Da última skin dessa evolução. Esse MrBeast é muito brabo. MrBeast dourado é a última skin desse desafio. E, cara... É, mano. Não tinha como não ser. Bob Esponja Dash novamente. Só caiu Laser Dash e Bob Esponja Dash. Tudo bem. Eu tô ganhando. Então, vamos lá. Porque agora eu vou amassar com essa skin do MrBeast dourado. Uma skin clássica entre as especiais Istanbul Guys, né? Eu acho que todo mundo olha as skins especiais como skins brilhosas, douradas. E essa aqui é muito brabo. Olha, tem até escrito ali, ó. Beast. E tem até um raio ali nos braços dele, nos ombros dele. Vamos lá. Ficar vivo aqui, então. 45 segundos de partida até agora. Morreu 25. Sobrou apenas os prós players. Sobrou agora o pró player, mano. Mas tá ligado que eu sou a lenda e vou amassar todo mundo. Deixa eu ficar invisível aqui. Tô vivo, tô suave. Morreu um maluco ali, véi. E um dragãozão especial ali também. Mas o melhor especial dessa partida aqui é o MrBeast, mano. Vambora. Vamos tomar cuidado com tudo pra não morrer, mano. O cara foi amassado ali, véi. Doideira, mano. Cê é louco, rapazer. O maluco voou, mano. Vamos lá. Pega, pega, pega. Ó. Oxi. Meu Tetris não saiu. Eu cliquei no invisível, mano. Ó. Pega, ó. Não, não, não passou por cima, mano. Cara, se esse Tetris passasse por cima ia ser muito bom. Nossa, amassei agora o Zoro. Boa. Bora. Agora é só o player, hein. Toma player. Toma player. Toma player. Toma player. Papo. Evoluímos o nosso MrBeast para o maior nível. O nível especial. Conseguimos passar por todas as skins do MrBeast. Mas antes, não se esqueça de estar usando o meu código de apoiador. Code Pedro X. Você vai ter muita mais sorte nas suas roletas. E quando for comprar aquela skin na loja, use o Code Pedro X. Então é isso. Tamo junto. Valeu, falou e fui.